Para você ligado na EA Sports, Leipzig nos recebe com o céu limpo. Tudo pronto para a partida aqui na Red Bull Arena. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. Expectativa de um bom espetáculo para hoje. Fica aqui com a gente, que é diversão garantida. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Obrigado. 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 A pita-arbitragem começa o jogo. Da Bona. Tchau. A pita-arbitragem. Tchau. Para o gol, bateu, fecha a porta. Bateu, bola viaja para a área, pega o goleiro, finalizou muito, mal estava de frente para o crime, Caio. Praticamente recuou, o goleiro não teve dificuldade nenhuma para agarrar essa bola, desperdiçou uma ótima chance de gol. Descem, ganham o campo, não deu ataque, eles perderam a bola. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Corta a defesa na área. Tem campo, vai conduzindo. Chega bem na área e corta. Passa em profundidade, quero ver. Bola enfiada na medida. Carimba a defesa. E vem ataque, atenção. No mano a mano, para fazer. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. O jogo está picado, está mastigado, mais uma bola interceptada. Suárez. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. E ele bateu. Impedimento. Não adianta comemorar, Caio. Gol bem anulado pela arbitragem, Guga. Estava mesmo um pouquinho à frente. Melch. Metro a metro, num ataque. E já tem recuperação na posse de bola. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. Mas está uma posse muito estéreo. Sem conseguir transformar isso em chances reais de gol. O favoritismo ainda não apareceu em campo. Perdendo o jogo. Com um montão de posse de bola inútil. E nesse retrato aqui, nesse momento, nem com a bola. Está duro. Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro só. Recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente, Milani. Dali, não tinha como perder. Estava de cara para o gol. Falta. Será que vem cartão? Linda enfiada de bola. Bateu para fora. No chute colocado, quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. E assim segue 0 a 0, Caioba. Gol que pode fazer falta no final. É importante você sair na frente. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Segue conduzindo no ataque. Escanteio importante. Jogo empatado. Por outro ângulo. Olha de novo. A bola não entra por um detalhe. Atenção. Escanteio na área. Afasta. Repio. Escanteio. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Caio, nessa partida de hoje, o Suárez está bem abaixo do que pode render. Com esses números aí na tela, ele está pedindo para ser substituído. Vilani, está finalizando pouco e o jogo está empatado. Está na hora dele aparecer mais na partida. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente no placar. Bateu direto. Pegou o goleiro. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. E agora. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Deixaram o corredor para ele na lateral. Intercepta na área o passe. Saiu. É só arreveço. Arrisca para o gol. Ficou na marcação. Não passa. Ele bota. É para passar a frente. Salva o goleiro. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Defesaça. Mudanças táticas. Os técnicos quebram a cabeça. Vão mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. Eles estão claramente buscando o gol da vitória. Tem só que caprichar um pouquinho mais na finalização. Defendeu o goleiro. 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 Boa leitura de jogo. Levantou. Olha só o desempate. Gol. Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. O goleiro. 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 A EA Esportes ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo, passe ruim, direto na marcação, olha só. Descida para o ataque, recupera a defesa e o lança era bom. Sensacional a defesa, corta a bola enfiada. Festa na arquibancada, festa do futebol, virou o caldeirão, Caio. Campo aberto pela frente. Gol! Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou, liso, rápido, passaram um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol! Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com uma grande atuação do seu time. EA Esportes informa, 2 a 0 no placar. Chegamos a 40 do segundo tempo, faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Ele prende a bola no ataque. Para fora! O goleiro virou passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. A placa indica, mais dois minutos. Está na cara do gol! Falta! E já tem cartão! Quero ver, Gilsona! E vai ser expulso. Estava pendurado, vem o amarelo e agora o vermelho. Mas é um brincalhão, né? O cara estava pendurado, tinha que ter entrado mais consciente na jogada. R Оп! É o campeão paraoflá-me. É o campeão paraoflá-me. No pó, o campeão paraoflá-me. O pessoal dela pede em cela que colocou contigo. Espero lhe o campeão de novo. Quero te ver campeão de novo. Quero te proteger no campeão. Poder apoiar a campeão de novo. Na trave, atenção, está em jogo Arbitragem aponta o centro do campo e encerra O time perdeu fora de casa O foco acaba indo para a defesa numa derrota dessas Vuga, por dois gols de diferença, vem cobrança Os erros defensivos do time ficaram muito claros hoje Achei que ele fez um bom jogo, Caio Cumpriu o que se espera dele, e você? Foi uma atuação de destaque coroada pelo gol que ele marcou, Vilani E tudo fica ainda melhor quando o time ganha o jogo, né?